E aí rapaziada, tranquilo, estamos recomeçando mais um vídeo, dessa vez aqui rapaziada, vamos imaginar aí o Morro do Campinho, em busca de fechar o pancadão moleque, é agora dessa vez, é a rota que vai botar lá o chicote para estralar, então vambora, vamos ver então como é que vai estar lá, dizem que então o pancadão está monstro, em vez da força tática, dessa vai ser a rota moleque, eita agora o negócio vai estralar o chicote hein, não é não? Se vocês quiserem ver rapaziada, mais vídeos como esse, deixem nos comentários do vídeo, sigam lá no Instagram, está aí na descrição também, a nossa página no Facebook, fechou? Então vambora, a gente tem que fazer um retorno aqui né, porque agora o negócio está embaçado, não é que nós vamos invadir lá, subir lá na favela, só que o bagulho, mano, sei não hein, o negócio vai estar meio, meio tenso lá, mas não vai invadir, vamos acabar com aquele pancadão lá, botar os elementos tudo para correr, calma aí, deixa eu ver aqui, vou ter que fazer a meia volta, é isso mesmo, vocês repararam né rapaziada, que compramos aqui o pop filter para melhorar, para ter aqueles efeitos puff, eu acho, se eu não me engano o nome, vou pegar aqui mesmo, na contramão, vou só insinuar aqui né, fechou de boa, vambora, vamos lá, acabar com os vagabundos lá rapaziada, botar os vagabundos para correr, Opa, ah calma aí, que nós é o toque, então rapaziada, se vocês quiserem aqui a volta dos menorzinhos, do Zé Cocal, do Zé Pequeno, GTA San Andreas, deixa aí nos comentários do vídeo, fechou, a gente pode fazer com alguma mini 150, mini XRE, o que vocês preferirem aí, fechou? Opa, a gente pode fazer um vídeozinho do Zé, que faz tempo que eu não jogo GTA San Andreas, o ruim lá, que é tipo um campeão lá, que os vagabundos ficam lá né, fazendo uns pancadão lá, E acho que a gente vai ter que entrar dentro mesmo da favela, então vai ser uma agama intensa, mas vamos lá, vambora Aqui já já a gente já está chegando, rapidão E o engraçado é ficar do lado da base da rota, vou até lançar para vocês, vocês vão ver, vamos lá, vambora, vem comigo Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai chegar lá para invadir, vamos chegar lá, tem que chegar na muquia né, mas para depois invadir, opa, calma aí Olha lá, opa, vambora, vamos acabar com os vagabundos rapaziada Aí estamos já quase chegando Se a gente estiver chegando, a gente vai ter que ir já na moralzinha, para a gente pegar os indivíduos fracos Aí, aí, chegamos No morro do campinho, como vocês podem ver É embaçado rapaziada, embaçado lá, está vendo Vamos chegar lá invadindo, mas antes de invadir a gente vai fazer uma averiguação Para ver se não consta nenhuma novidade para a gente chegar lá invadindo, a gente tem uma denúncia aí Ó, está vendo Vou descer aqui para ver se a gente encontra algum meliante Ó, ver se a gente vai encontrar aqui algum foguete, alguma coisa assim do tipo Até aqui, aqui sem novidade Vamos aqui dar uma ré Ó Vamos chegar lá, botar os meliante, tudo para correr Vamos aqui andar tranquilo Ainda mais que boa Acho que o campinho fica aqui dentro Mas a gente vai fazer o 360 Antes a gente vai chegar aí invadindo Invadindo aí a favela, né Como falei para vocês aí, que chama aí a favela do campinho Bora, olha lá É, por enquanto aqui sem novidade Vou fazer aqui a averiguação do outro lado Até aqui, por enquanto não Por enquanto Olha lá, está vendo Vamos ver aqui Vamos ver se a gente encontra daqui Vamos ver se a gente consegue ver daqui Se for algum meliante Aqui não Vamos ver É, por enquanto aqui está tudo na paz Mas é lá do outro lado lá Que os caras fazem uns pancadão lá Até vir moto no grau Enfim Deixar aqui Vamos ver se a gente encontra Alguma coisa Vamos ver aqui É, por enquanto esse horário aqui não tem Mas geralmente tem Vamos estar subindo aqui Por enquanto aqui Nada Nada Os caras estão de boa Vamos descer aqui para se a gente encontra algum tipo de droga Alguma coisa Por enquanto aqui não tem nada Olha lá Está vendo Ali se fica algum meliante Mas eu acho que ali não deve ter Tem que tomar todo o cuidado aqui Porque a troca de tiro pode ser tensa Vamos ver aqui É, por enquanto aqui Nada de novidade Vou descer aqui Deixa eu ver se eu consigo descer Deixa eu ver se eu consigo agachar aqui Para descer Ah, vou conseguir por aqui Vou conseguir Ó, aqui os caras têm uma visão boa Como vocês podem ver Está vendo? É Acho que já está chegando o reforço Mas Vou colocar agora não Daqui a pouco Deixa lá A galera tem que sair para o mesmo lugar Ó, beleza Fechou É, por enquanto Vou subir aqui Não sei quanto mais alguma coisa É, por enquanto aqui Nesse BQ Nenhuma novidade Ó Não, tem nada não Esse lado aqui está Está tranquilo Aqui com a rota de fuga deles também É por isso que a gente sempre está dando aqui uma averiguada Vai ser Se ter alguma novidade Mas Por enquanto não Aquilo aqui tem o fim Vamos ver É, aqui não Por enquanto não Aqui tem o escadrão Vamos ver se aqui Vamos voltar lá E vamos já Invadir o pancadão Vamos embora Vamos embora O pessoal está subindo já Vamos lá agora rapaziada Invadir o pancadão moleque Agora sim Já dá para nós invadir Já chegar lá com tudo Jogando bomba Vamos jogar tudo Vamos embora Vamos ver se nós já encontramos Ela já é do outro lado Agora sim Vamos na Vamos chegar invadindo Deixa eu ver como é que vai chegar Beleza Vamos aqui na Vamos pegar aqui Ó Vamos chegar aqui ó Na Mukia Vamos ver Vamos fazer o O 360 aqui de novo Para ver Como é que a gente vai invadir Olha só Ninguém nos avistou Olha lá Quer ver Dá para ver O pancadão Daqui Ó Acho que é o que dá para ver Mas a gente vai chegar A invadir lá dentro Vou ir por baixo Por baixo Acho que é melhor A gente vai ver O 360 aqui ó Essa favela aqui do ela é bem grande mesmo, chega por baixo e por cima, chega por cima mesmo vamos ver vamos jogar aqui mesmo desse escadão aqui aqui mesmo, aqui mesmo vai, vai, vai seus vagabundos, corre todo mundo, corre todo mundo corre todo mundo, joga a bomba aqui vamos espantar todo mundo já ta jogando bomba agora a bomba já de efeito moral cadê, cadê vai, vai seus vagabundos, corre corre sai fora, sai fora, vai sai fora, sai fora invadindo já ta chegando algum reforço só aqui aqui a viatura já creio que deve ser da força tática ó, 3 carros aqui já abandonado, ia ser tudo carro roubado beleza, vamos confiscar esses 3 carros aqui, chamar o reforço e vamos ver se a gente encontra mais alguma novidade dentro da favela vamos descer mesmo na favela vamos ver vamos ver bora aqui, vamos ver é por enquanto aqui sem novidade, os vagabundos já foram embora eu lembro ali não, é civil é isso mesmo os vagabundos correu tudo, tem que ver onde eles correram vamos ver, vamos ver aqui calma aí soldado, caiu já, foi vamos lá vamos subir aqui vamos ver não sei se a gente achou alguma novidade ali embaixo, que a gente não foi ainda olha puta olha agora vamos vamos ir pro batalhão vamos esperar aqui os soldados entrar é, o negócio é fácil não é rapaziada você viu lá o pocadão, tinha bastante, até que tinha bastante gente aqui a viatura tem meio que dificuldade mas é normal e aqui no meio da favela porra tá vendo tá vendo realmente tá pacífica aqui, vamos só dar mais uma volta calma aí, calma aí calma aí calma aí a viatura sobe ó, subiu ó, subiu agora vamos voltar pro batalhão voltamos voltamos aqui pro batalhão então já encerramos aí a nossa ocorrência de hoje então cê rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo deem seu like, favorito e compartilha, se ajuda o canal muito e nós cê tá trazendo e contem os novos para vocês, fechou? vou ficando por aqui, um forte abraço e fui!